Tudo bom com vocês? Leandro Vieira na área aqui, cartões de crédito, alta renda. Nós vamos chegar aqui no hotel. Ele está aqui próximo ao Express da VIP Club. O Cesta Box aceita o Priority Press e o Lounge Key. São cabines e nós vamos ver se tem vaga, né? E ele está bem em cima aqui no Mezanino, no Express da VIP Club. Lembrando que as salas do BRB, aqui não é a BRB, é a VIP Club, tá? Aceita todos esses benefícios. Então nós vamos chegar lá agora, na Cesta Box e gravar, se tiver vaga, né? É bem esse espaço aqui, ó. Está sempre vazio, né? Mas pode ser que tenha gente dormindo lá. E aí nós temos o Pier, que aqui é o Salavip, tá? Então vamos tentar ver se a gente consegue. Ó, a entrada é aqui. Ó, está vendo? A entrada. Ali é a Salavip, ó. Tá? E aqui as cabines. Aqui, gente, o controle é tudo aqui, ó. Então eu desliguei a TV. Agora eu vou pôr OK. Vou sair daqui do menu e vou ligar a luz. Vou ligar a luz. Aqui é o ar continuado, né? Estou ligando o ar. A luz é aqui, ó. Ligar a luz. Pronto. Então, ó. Só para ficar claro. Eu estou perdidinho aqui. Vamos lá, ó. Então, ó. Ar-condicionado. A caminha. Tá? Bem legal. Ó que chique. Né? Gostoso. Ó, internet. Wi-Fi. Tá? Wi-Fi carregador de celular. Ó. E a porta fechada. Tá? Então, ó que legal. Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho, há quase oito anos de canal do YouTube, juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp, promocional uma campanha para o clube Ama o Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. No Sexta Box, então, falei para vocês, um hotelzinho aqui no aeroporto, ó, você dormir gostoso, ó, sentir aquele prazer de dormir gostoso, não escutar barulho, descansar, né? Estou no Sexta Box, aqui no Sexta Box, você vai poder usar o benefício do Priority Pass e do Lounge aqui, como também acessos pagos, que eu já vou falar para vocês como que funciona. Estou com a minha colega aqui que vai falar da Sexta Box, como que funciona para a gente poder usar. Mas antes, só para o hotel, depois eu vou mostrar para o lado de fora para vocês, está do lado do portão 43 e 45, né? É. No Pierçu. Pierçu. Pierçu, tá? Então, ó, são várias cabines, ó, tem uma, duas, três, quantas cabines tem? Dez. Dez cabines, tá? A gente vai entrar nelas, ó. O vermelho é que é ocupado, é isso? O vermelho é ocupado. Tá vendo? O três está disponível, um está disponível. Então, esse horário aqui é 11 e pouquinho da manhã, ó, o verde, ó. São várias cabines, pessoal, bem legal, ó. Tem até o símbolo do Priority Pass e do Lounge aqui, ó, tá vendo? Você pode comprar também, que a gente vai falar. Como que você chama? É, Fabiana. A Fabiana, é do Sexta Box? Sexta Box, é, é, os preços a partir de R$ 89,90, a primeira hora. Certo. As demais horas, R$ 35,00 pela cabine, tá? Pela cabine, né? Se você tiver com outra pessoa, você pode ficar na mesma cabine. Se tiver sozinha, a cabine é só sua. Ah, legal. Entendeu? Então, se tiver uma pessoa que ele não conheça e tá aí dentro, vai pagar... Não. Não. Aí, tipo, o senhor vem com o seu esposo. Certo. O senhor pode ficar com ela, não paga nada. Vai pagar um valor só? Só um valor. Tá. Agora, se o senhor tiver sozinho, a cabine é só sua. Ah, não entra outra pessoa. Ah, que legal. Não é compartilhada, né? Não é compartilhada. Legal. Show de... Posso mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, como que é a cabine, tá? Então, assim, é um espaço pequeno, mas, ó. Tem a cama, ó. Bem limpinha, ó. O ar-condicionado, bem gostoso, ó. Suporte pra TV, carregadores, a cama, lençol, ó. E aí, eles fecham a porta. Olha que legal, ó. Fecham a porta. Você pode pagar as luzes, ó. Direitinho. Tem a TV, ó. Passando TV, ó. Pra vocês. E é um lugarzinho gostoso, que você vai poder dormir. Aproveitar o benefício. O Priority Pest é quantas horas? O Priority Pest, ó. Vai direitar duas horas. Duas horas. Duas horas. O senhor pode ficar. É. Aí, se o senhor for querer mais tempo, é 35 de adicional. Mas já tem que pegar agora. É, e não pode passar o Priority Pest duas vezes. Não. É uma vez só? Não, é uma vez só. Se tiver duas pessoas, cada um tem o Priority Pest, pode? É, pode. O número de voo. O número do voo, né? Uhum. Vou passar pra vocês verem como funciona. Ó, pessoal. Ela tá passando o cartão do Priority Pest, ó. Sempre tem uma moça aqui na cabine. Ela falou. 24 horas, né? É. Então, vem aqui esperando por vocês passar. Ela passa na maquininha. Vai pedir o número. O número do voo, né? Deixa eu pegar o meu voo aqui agora. Que é o outro celular. Ó, vou pegar o número do voo pra vocês verem. Deixa eu parar aqui pra mostrar. Ela tá colocando o número do voo. Como você chama mesmo? Fabiana. Fabiana. Vocês entenderam, pessoal, o que ela falou? Ó, é uma visita, tem direito a duas horas. Se eu tiver eu e mais um, vai pagar. Vai pôr aqui, né? O convidado. É, eu e mais um só vai passar uma visita, mas os dois podem entrar na cabine. Então, é, duas horas. Se tiver eu e mais um, duas horas pode ficar os dois na cabine, né? É. Entendeu? Então, é isso daí. É. Mesmo que o cartão é limitado, eu não posso repetir, né? Não, não pode. Ó, pessoal, vou assinar aqui pra vocês verem, ó. Aqui, ó lá. Assinando, ok? Confirma, ó. Aí já fica certo. Aprovado, ó. Imprimir aqui já. Obrigado. Aí eu vou só fazer o cadastro. Usei o Priority Pest. Ela vê o cadastro. Como que você chama mesmo? Fabiana. Fabiana, que simpatia. Não, mas eu sou no Nordeste. É, que lugar você é? Do Piauí. Piauí? Legal, ó. Vou fazer o cadastro do senhor aqui. Tá. Ela vê o cadastro rapidinho e já volto com vocês. São duas horas que eu posso ficar. E aí eu vou ficar agora hospedado na cabine, tá? O meu voo é as quatro horas. Então eu vou ficar aqui agora descansando nessa cabine aqui, ó. Tá vendo? Ela vai me dar uma cabine. Não sei qual que vai ser. Mas só lembrando que você pode vir aqui do aeroporto, né? Você tem um voo longo com algumas durações aí de escala. Esse Sexta Box nós temos em Recife. Temos aqui em Campinas, Vida Copos. São Paulo e temos aqui em Brasília. Logo mais teremos em Belo Horizonte. E vocês podem ver que é aconchegante, né? Ah, Leandro, mas é uma beliche. Sim, mas, cara, você imagina se você puder deitar, esticar o corpo, pegar o lençolzinho, se cobrir e descansar aqui sem ninguém te perturbar. Não é legal? Ó, tem um cara aqui dormindo, sei lá. Tem um cliente dormindo aqui, ó. Então é bom ter falado baixinho pra vocês verem. Então, ó, só pra vocês. Eu vou mostrar aqui quanto ela tá vindo no cadastro. Ela coloca dez minutos a mais por causa do tempo do cadastro. Tá vendo aqui, ó? Você vai subir as escadas rolantes, ó, do mezanino, ó, a escada rolante. Aqui é a sala VIP, VIP Club, ó, a VIP Club. Vou dar um zoom pra vocês verem, ó, aeroportos VIP Club. E aqui tá o Cesta Box, tá, ó. É muito fácil pra chegar aqui, tá? Entre o portão 43 e 45. E aí, você tendo o benefício do Priority Pass e o Lounge aqui, você se hospeda de graça, ó, tá vendo? É uma cabine, né? É um espaço muito legal do Cesta Box. Não tem que fazer cadastro, não tem que fazer nada pelo aplicativo, tá? É vim aqui, ó, que ela faz pra você, tá? Ela faz pra você tudo certinho. Se eu tivesse feito pelo site, tivesse pago no cartão de crédito, eu não precisaria ter que fazer cadastro com ela, nem nada disso daqui, né? Aí seria como? Ele faria, ele compraria no cartão de crédito? É, no crédito chega um link, aí não precisa dar atendente. Chega o link, consegue abrir a porta, ligar a luz, TV, ar-condicionado, tudo através do link no celular. E só recapitulando o valor pra eles aqui, se fosse no cartão de crédito, valor de uma hora? 89,90. Duas horas, 124,90. E vai aumentando em média 35 reais por volta. Ah, legal. Show de bola, tá vendo aí, gente? Então, ó, às vezes é mais barato ficar aqui do que ficar num hotel, né? Verdade. Ah, cinco, seis horas. Compensa fazer uma continha aqui e ficar por aqui, né? Verdade. E quem tem o Priority Pass, mais duas horas, né? Se pagar quatro horas, você vai pagar 70 reais, porque já... Passou duas, né? Já passou duas. Olha que interessante, né? Vai eliminar. Então, se eu tivesse o Priority Pass, se eu usasse o Priority Pass, que eu tô usando aqui agora, ele precisaria ficar mais... Quatro horas, 70 reais. 70 reais. 35 reais. E fazer seis horas, então? É. Olha que delícia, né? Hum! Chegou no meu WhatsApp, ó, no e-mail, a informação, tá vendo aqui, ó? Ó, pra poder abrir a porta, eu vou clicar agora em abrir a porta, ó. Ok. Ok. Aí. Porta abriu, ó. E eu posso ficar aqui à vontade, né? Pode. Aí é a opção abrir controle, o senhor controla a luz, TV, a luz... Ah, legal. Tá bom? E pra sair, aperta o botãozinho? Ah, e pra sair, só puxar a marçã... Ah, e posso ir embora. Pode. Então tá, vou ficar só alguns minutinhos e vai embora. Obrigado, viu? Dá vontade, tá? Seu nome mesmo, obrigado pela gentileza. Eu agradeço. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Deixa eu ver então aqui. Que legal, ó. Vou fechar a porta. Ó, fechei a porta. Eu queria desligar a luz. A TV, como que eu faço? Como que eu desligo essa televisão? Agora que eu não sei. Socorro! Deixa eu ver aqui, ó. Abrir cabine, deixa eu ver. Abrir cabine. Já abriu, ó. É TV. Ó, TV eu vou desligar. Deixa eu ver. Desligar a TV. Desliguei a TV. Aqui, gente, o controle é tudo aqui, ó. Então eu desliguei a TV. Agora eu vou pôr OK. Vou sair daqui do menu e vou ligar a luz. Vou ligar a luz. Aqui é o ar contornado, né? Tô ligando o ar. A luz é aqui, ó. Ligar a luz. Pronto. Então, ó. Só pra ficar claro. Eu tô perdidinho aqui. Vamos lá, ó. Então, ó. Ar-condicionado. A caminha. Tá? Bem legal. Ó que chique. Né? Gostoso. Ó, internet. Wi-Fi. Tá? Wi-Fi. Carregador de celular. Ó. E a porta fechada. Tá? Então, ó que legal. Então aqui no controle. Tá vendo aqui pra vocês verem? Eu vou fechar aqui pra vocês verem aqui, ó. Eu tenho o controle. Ó. Não me quei isso aqui. Pra ligar o que que ligou aqui. Ah, tá. Ele ligou. Eu posso desligar essa luz aqui, ó. Quer ver? Desliguei a luz. Vamos lá. Vou desligar a luz. Eu posso ligar essa daqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Aí vai ficar aceso, deixa eu ver. Do lado. É. Vou aqui. Deixa eu ver. É. Ela liga e desliga, ó. E aqui abrir a porta. Fechar. Ó. TV. Eu não quero. E ar-condicionado. Tá? Então eu tenho o controle pelo menu. Olha lá. Tá, ó. E dormir gostoso. Não é gostoso? Uma delícia, né? Ó. Ah, gente. Eu achei interessante. Sabe por quê? Porque assim. Deixa eu sentar aqui na cadeira. Vou mostrar pra vocês. Eu usei o Priority Pass, tá? Eu usei o Priority Pass. Vou tirar o sapato também com um pouquinho deitadinho aqui. Eu usei o Priority Pass. E você viu o que ela falou? Que eu posso ficar duas horas com o Priority Pass. E depois eu posso pagar avulso em dinheiro. Então saiu mais barato. Vou ficar aqui seis horas daqui. Ele quer no hotel. Então quem vai ficar um tempo longo aqui, tem uma sala VIP do lado. Pra comer, beber ali de graça, né? E o hotel gostoso desse. Vou deitar pra vocês verem. Acho que eu não vou deitar um pouquinho pra vocês verem. Vou deitar, sim. Aí, ó. Olha o Leandro Vieira deitado. Olha que delícia. Olha a cama confortável. Gente. É uma delícia. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha o meu pezinho ali, ó. Ah, eu nunca dormi numa casinha dessa. Aí, ó. Tá vendo aqui eu aqui? Não é gostoso? É. Gente, o benefício do cartão de crédito é muito legal, né? A gente tem o Launch Key, o Priority Pass pra poder usar esses benefícios. E você tá num lugar desse aqui, assim, ó. Não escuta nada do barulho, ó. Não tem barulho, nem. Não sei se eu tenho que delícia. Vou apagar a luz pra vocês verem agora, entendeu? Vou apagar a luz. Ó. Que maravilha. Aí a pessoa quer dormir. Olha isso aqui, gente. Olha. Que delícia. Tá vendo? Olha aqui, ó. É muito gostoso. E não é compartilhada ainda. Ou seja, você não vai dividir a cabine com outra pessoa. E o ar-condicionado é uma delícia. Isso aqui é aumentar o ar. Você vem aqui, ó. Fecha. Pega o ar-condicionado, ó. E aumenta pro 18. Ó. Vai ficar mais gelado. Tá vendo? Ó. Ó. Tá vendo? Temperatura. Olha lá. Ó. Ó. Tá geladinho. Ó. Ligue aí. Vai chegar pra você ver um barulho que vai fazer. Depois de novo. Pra vocês verem. Eu adorei. Pessoal. Então, se esta box. Garantido pra vocês aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda Mais Um. Tá? E tudo isso você aprende aqui no meu canal. Cartões de Crédito Alta Renda no YouTube. Nós estamos no site www.altarrendablog.com.br. No Instagram. Cartões de Crédito Alta Renda no TikTok. Alta Renda Blog. No TikTok Alta Renda Cartões. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.